Oi amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre Blur São produtos de maquiagem que Trazem alguns benefícios pra nossa pele E esse produto se tornou uma novidade Hoje a gente já tem aí uma variedade De alguns produtos que possuem essa tecnologia Que é deixar a pele uniforme Deixar a pele mais lisinha Esconder poros e linhas de expressão Deixar o efeito realmente Blur Como se fosse a ferramenta lá do Photoshop Que deixa a nossa pele assim, desfocada Até aquela pele sem nenhum poro Totalmente lisinha Pra nós que temos a pele oleosa Isso é muito bom, porque além de matificar Esconde os poros Quem tem a pele oleosa tende a ter poros dilatados Poros aparentes, isso é trash A minha pele tem todos os tipos de probleminhas Tinha marquinhas, tinha poros dilatados Tinha liazinhas finas aqui Próximo aos olhos, então a pele é toda cagada Mas enfim, eu vou começar falando sobre O Blur da L'Oreal Revitalift Que foi na verdade o primeiro Blur que eu testei Alguns Blurs tinham a função só alisadora Outros tinham a função de primer E a função de desfocar E deixar a pele mais lisinha Esse aqui ele possui a função mais de ser alisadora Ele é indicado pra pele madura Ele é bacana porque ele dá essa função assim De matificar a pele, de tirar o brilho Disfarçar poros e linhas de expressão Ele é um produto bacana, um produto que é acessível Você encontra na maioria de farmácias e perfumarias E tem resenha sobre esse produtinho aqui com mais detalhes Eu vou deixar linkado aqui no cards O problema deste Blur é que Ele deixa uma textura que não me agrada Então esse aqui já é o terceiro lugar Como vocês podem ver Quem tem pele oleosa gosta de ter a pele sequinha Por mais que a pele esteja matificada Você gosta de tocar um pouquinho mais na pele E sentir que tá um toque seco Esse aqui ele tem uma textura muito siliconada Ele não é ruim Porém, esse é um ponto negativo dele Que ele não seca na pele Assim, a textura Você toca e você sente aquela textura siliconada Parece mais que você tá com óleo na pele Só que não é A pele tá sequinha Mas quando você toca Ao toque, tá o sensorial Ele deixa esse sensorial de pele Como se fosse óleo Só que não é O silicone do próprio produto E isso me deixa desconfortável Eu não curto muito Porém, ele deixa um efeito bonito na pele sim Ele cumpre bem essa proposta De ter blood Hello, Galdo chegou, né? Mas é um produto assim que ele é bacana Eu indico e ele tá em terceiro lugar No meu top 3 Em segundo lugar tá o Blur da Natura Una Este aqui é o Blur Me Eu gosto dele Ele também tem uma textura siliconada Sendo que a textura não é tão siliconada Quanto este aqui Ele tem a proposta de deixar a pele perfeita em instantes Tem uma fórmula inovadora Possui microesferas especiais Que criam um filme de fusor de luz Que disfarçam instantaneamente Todo e qualquer tipo de sinais Poros, linhas de expressão Para uma pele naturalmente bonita Em segundos Ele tem uma fragrânciazinha bem Bem legal Bem gostosinha, tá? É como se fosse uma fragrânciazinha De cheiro De banho Sabe? Banho recém tomado Esse aqui não tem cheiro de nada Esse aqui tem uma fragrânciazinha bacana E ele pode ser utilizado também Após a maquiagem Pré-maquiagem e após a maquiagem Eu utilizei das duas formas E fica super ok Quando eu aplico por cima do meu filtro solar Aqui no meu filtro solar Ele tem um toque seco E um acabamento mate Esse aqui meio que reforça esse acabamento Faz durar mais tempo O acabamento mate E quando eu aplico ele por cima do meu filtro Ele fica totalmente sequinho Já esse aqui Quando eu aplico por cima do meu filtro Ele deixa o acabamento mate Porém ele tira o toque sequinho do meu filtro Porque ele é muito siliconado Já esse aqui não Esse aqui meio que se alia Ao toque seco do filtro solar da La Roche E minha pele fica seca E fica, sabe? Aquele acabamento bacana Ele realmente dá essa questão De deixar a pele desfocada Tem nenhum brilho E reduz bastante poros e linhas de expressão O preço dele está em torno de R$50,00 e alguma coisa Esse aqui você encontra por R$39,40 Esse aqui você encontra por R$50,00 e alguma coisa, tá? Em primeiro lugar ficou o meu Under Blur da The Body Shopping Ele é um produto que pode ser utilizado Tanto antes da maquiagem quanto após Ele tem a proposta de deixar a pele com aparência impecável Reduzindo visivelmente linhas finas de expressão e poros Com a textura leve, esse Prime hidrata e dura até por 12 horas Essa é a proposta dele E possui em sua fórmula células-troncos de Enderways São células-troncos de uma flor que cresce no ar puro dos Alpes Tem propriedades importantes de resistência e regeneração Então esse produto tem esse plus Porque além de melhorar a textura da pele Visivelmente Por que ele ficou em primeiro lugar? Porque além de ter essa questão de cuidar da pele Ele fica totalmente seco Ele deixa a aparência bonita Ele reduz os poros e linhas de expressão E ele é seco, seco, seco Minha pele fica mate, sabe? Eu colocando ele Eu aplicando ele e o filtro solar Eu passo o dia todo Minha pele não fica oleosa O bacana dele é isso Se eu colocar ele por baixo do meu Serum Da The Body Shopping Dessa linha aqui, Drops Ele fica bacana Mas daqui a 4 horas ele meio que começa a... Meio que a pele começa a expulsar Ele começa a esfarelar Parece que a minha pele tá despelando Porém quando eu aplico ele apenas na minha pele Durante a noite Ou aplico ele por cima da maquiagem Ou por cima do meu filtro solar Ele segura que é uma beleza Ponto negativo Preço Ele custa em torno de 150, 160 reais Ele não é barato, tá? Sendo que você pode aguardar a promoção No site, se eu não me engano Ele tá por 80 reais E quando eu comprei ele Eu comprei por uma promoção muito bacana Porque eu comprei ele Mas o Serum Por 150 Então valeu a pena Porque cada produto saiu em média Por um preço bacana Então, amor Eu espero que vocês tenham gostado Desse top 3 de blur Se vocês têm dicas de produtos Que tem essa função blur Deixa aqui nos comentários Que eu vou ter o maior prazer Em verificar E se eu puder Eu posso deixar também Tá chegando aí agora Não perde tempo Se inscreve aqui no canal Porque esse canal é muito bacana Eu quero ter você aqui juntinho de mim Seja muito bem-vindo E muito bem-vinda Clica em gostei pra mim Porque sempre que você clica em gostei Isso ajuda bastante o YouTube Divulgar nossas dicas de beleza Pra mais pessoas assistirem Me segue no meu Instagram Arroba Denison Diamond E eu vou ficando por aqui Um beijo no coração de todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Não se esqueça de compartilhar esse vídeo Com seus amigos e amigas No seu Facebook Eu ficarei extremamente agradecido Beijo, tchau Até o próximo vídeo